Especialista em fuga que a fokera em Osasco Alemão se tiver de fãzinha Mete perdido com grau na ladeira em Osasco Alemão se tiver de fãzinha Mete perdido com grau na ladeira Sabe por quê? Salve, salve rapaziada, Kaique Z pra mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, certo rapa? Tamo aqui no GTA V, trazendo mais vídeosão de vida real Mas antes de iniciar o episódio aqui, rapaziada, vou pedir pra você se inscrever, mano No meu segundo canal, que vai tá no primeiro link da descrição, pode crer rapaziada Dá atençãozinha lá, mano, vamos bater mil inscritos lá Tô postando bastante vídeo de GTA de Android lá e outros jogos de Android, pode crer rapaziada Também tô postando alguns GTA modificado pra PC, pode crer Então dá uma passada lá, mano, e dá aquela fortalecida pra nós Mais um dia finalizado aí no Lava Rápido, certo? Dá uma atenção Desentoquei a XR Aproveitar que não tá andando muito a polícia na quebrada Desentoquei o XR O bichão não tá um pouquinho sujo, mas não vai ser hoje que eu vou tá dando uma lavada nela não, hein E é o seguinte, rapa, tava trocando ideia com o ex-dono lá da fan Querendo ou não, eu peguei uma amizade monstra com o bichão, hein, mano Peguei aí, mano, peguei uma amizadinha bacana com ele E ó, é o seguinte, mano Ele disse que ia tá encostando aqui na cidade Ia tá até me ligando pra nós se trombar pra ele tá vendo a moto, mano Mostrar pra ele como que a moto tá, rapaziada, da titanzona Mas ele disse que ia tá encostando aqui igual, mas o passatão tá aí, ó Agora a garagem ficou pequena, hein Dá atenção Botinha tá suja, hein, XR Vamos ter que dar um talentinho nela em breve O passatão tá aí, rapaziada Logo mesmo nós já vai tá mexendo com ela aí Vamos tá levando ali na oficina do meu parceiro MG, pode crer Tá fazendo pintura dela aí E também tá fazendo essa parte aqui da frente Trocar tudo aqui da frente, né, mano E também o painel, vixi, mano Ó, mano, esses caras, mano Ô, colocou GPS em mim, mano Eê, cachorro, tá de bobeira, é? É, de bobeira O que que cê quer, mano? Fala Fala o que cê quer E eu ia chamar você pra nós dar uma voltinha Ah Certo, certo Não aguento mais andar sozinho nessa cidade Então, mano, pensando no seu caso Pera aí, que o meu senhor tá tocando aqui Oxi Alô Alô Ô, meu patrão É, rapaz, beleza? Que boa Fala aí Que boa Que boa E aí, tá fazendo o que, rapaz, nessa quarentena? Tá, ó, só trampando, hein Acabei de chegar em casa aqui Mas pode falar Ô, rapaz É Costa aqui no meu sítio, rapaz Tá aqui perto da cidade, aqui Seu sítio? É, rapaz Aí sim, hein Qual é a localização aí? Pô, cara Eu vou mandar no zap zip Ô, firmeza, então Falou? Já já tá aí, meu patrão É, nóis Tô esperando aí Pode vir aí Firmeza, falou Falou, falou, rapaz Olha Olha, olha E aí, Vitinho Bora encostar no sítio ali, cachorro? Cadê? Que sítio é esse aí, vô? É do velhão, dono da O ex-dono lá da Que era O ex-dono da fan, caralho Tô até Vamos aí, vamos aí É muito longe? É, não É aqui perto, mano Eu vou pegar ali a chave da fan Que eu acho que eu vou com ela Pra tá mostrando pra ele ali Peraí, faz um 10 aí Peraí, rapaz Já vou Vai lá, vai lá Caralho, mano Não achei a chave da XR Ô, da XR da fan, mano E aí, Vitinho Nem achei a chave, mano Da Da fanzinha? É Vou de XR mesmo Vai ficar pra outro dia aí, mano Ele vai ver a fan outro dia aí O jeito que ela tá Vamos aí, vamos aí Bicho, vai pousar nessa nave sua, hein Ele gosta? Ele gosta de moto, hein, cachorro? Direto ele manda Quando eu posto foto no status do Aces Ele comenta, tá ligado? Tô ligado Ele mandou a localização ali Meio que sentido interior, tá ligado? Sim, sim Não é muito afastada a cidade não, parça Se tinha, hein Fala pra ele que não vai fazer uma festa lá Qualquer dia Quando acabar essa quarentena Então Churrasquinho, né? Molezinha Ah, molezinha, né, meu? O Tigerzão, rap Eu nem sei onde é Segue o pai Segue eu que eu tô perdido, mano Só marcha E é isso, rap Se estiver gostando dos videozão Passatizão, mano Logo menos vai vir como? Daquele naipe Vai deixar ele daquele modelo É pertinho, ó Dá atenção Já é aqui, já, mano Vocês podem subir, já Meteu, louco Oxi Ô, fi Ô, rapaz Ô, meu fi O que você tá aprontando aí, rapaz? Pera aí Deixa eu manobrar esse tanque de guerra aqui Cuidado das motas aí, hein Eu vou levar tudo, ó Olha, olha Ô, rapaz Ô Brincadeira, rapaz Deixa eu descer aqui Opa É, rapaz, beleza? Ô, rapaz Aí, comprou o City, ó Foi Olha isso aqui, velho É isso aqui? É, lancei aí, hein Rapaz, isso aqui é bonito, hein E aquele seu camarada ali, ô, rapaz Beleza? Vai ser aí o Vitinho Ô, e aquela motoca ali, é sua, é? É a minha Rapaz, vocês estão chiques do bacanizado, hein Bora ali, bora ali Vamos subir aí na minha casa Chega aí, chega aí Vamos aí, vamos aí Vamos lá Tira esse trato daí Que tá fazendo um negócio ali Cara, o bichão é gente boa, hein, rapaz Cê é louco Deixa eu subir na frente, né Ô, já tá querendo ficar de noite Ah, o bichão é gente boa, hein, Vitinho E ele parece ser mesmo, mano Cadê? Ele tem mais moto, não? Pra ele dar um rolê com nós qualquer dia? Não, vou perguntar pra ele Se ele vai comprar uma moto qualquer dia Tá, pega Ó, o Cityão Que chave Será que é... Será que o bichão tá furgando? Vou deixar a moto por aqui mesmo, mano Vou deixar aqui, ó É, rapaz Traz aqui pro fundo Chega aí Pera aí, meu patrão Vamos levar lá pro fundo lá Que chave Ai, rapaz O Cityão do bichão Será que tá vivendo? Pode deixar aqui mesmo? Será que ele tá vivendo? Pode deixar aí, pode ficar à vontade Chega aí Olha o carrinho dele, ó Deixa o XR1 Vai, rapaziada Dá uma fotão, hein Foda que o XR1 tá sujo Mas é o... Esse aqui é meu City, rapaz Caralho, aí sim Tá vivendo bem Tem umas carangas ali, velho Tem uma... É, agora que eu aposentei, né Da polícia, né Certo, certo Agora dá pra viver bem aí Sossegado Isso aqui é novidade pra mim Isso aqui é novo É um brinquedo de novo aí Que vem dos Estados Unidos aí pra mim Caralho, isso aqui é grave, hein Aquele ali, ó Isso aqui é esse quadriciclo Aquele anda na água também, velho Anda? Vai, vai Qualquer hora vai num laguinho ali pra você ver, velho Vamos, vamos Dá pra encomendar mais dois aí Que eu tenho uns molecados aí, sabe Entendeu? E aí, mas aí, moto Não vai lançar nenhuma moto, não? Ah, rapaz Moto por agora não, hein Mais pra frente Vai lançar um foguetão, então Sim, sim Chega aí aqui em casão Toma um whisky aí Chega aí Vocês tomam alguma coisinha? Chega aí, dá uma corridinha aí Toma aí Opa Nem queria Coisa boa, rapaz Ah, meu Tá gostosinho, né Ó o carrinho contra o remoto do moleque aí, ó Aí sim Rapaz, compra meu gol esse carrinho aí Ah, meu Tá gostosinho, né Bolezinha, né Ó a piscininha aí, ó Também, ó Rapaz Pra vocês quiserem aí Qualquer hora vai fazer um churrasquinho, hein Fazer uma bagunhinha aí, né Caralho, mano Que caso Se quiser adotar eu, tô Ó, tem até bagulho de golfe, cara aí Nossa senhora Chega aí, vamos tomar um whisky Chega aí Vamos aí, vamos aí Eu tô gravando aqui, meu patrão Tem violão, né Não, pode ficar de boa, papo Pode ficar de boa Como eu falei Se quiser vir aí mais vezes aí Pra nós fazer um churrasquinho Fazer alguma coisa Pode ficar à vontade aí, né Então, deixa acabar essa quarentena aí Que eu vou juntar uma turminha aí Pra vir aí Pra nós tirar um domingão de lazer, hein Demorou Chegar aí tem que ensinar Tem tudo aí de bom aí, ó Rapaz, aí tá vivendo bem, hein Sério que era delegado? O que da polícia? Rapaz, eu era comandante lá da polícia Ah, mas você tinha outros negócios aí, né É, e é um monte de coisa também, né Eu fui e se aposentei Tive que se aposentar aí, né Agora tem mais online nas pistas aí, rapaz Rapaz, compra uma moto, pô Pra nós fazer umas viagens aí Pô, pode ser, pode ser É que eu agora tô curtindo mais Aquelas motos da Harley David, sabe Ah, tô ligado, tô ligado Aquelas motinhas boas Qualquer hora nós fazemos um rolezinho Eu pego uma ali pra nós fazer um rolezinho É, meu patrão O papo tá bom, mas eu vou ter que ir embora Tem algumas coisas pra resolver Vamos dar uma volta naquela XR ali Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ô, meu patrão Pode andar aí Só tira o pezinho, hein Cuidado pra não cair aí Tá suja a moto, mas tá de boa Opa Ô, vinte, bom Se ele cair, ele me dá logo Doza Essa empina morta ainda, rapaz Já Ó a traseira aí É porque a traseira da A fan Quer dizer, a fan não deu pra vir Porque eu Perdi a chave dela dentro de casa Isso que eu ia te perguntar E a fanzinha ainda tá boa? Tá Filé Eu não ando muito com ela Porque eu comprei essa Aí é foda Ó, rapaz Aí, vinte O bichão é de manabras Ô, Zé Fala aí Deixa eu pegar o negocinho aqui, ó Esqueci de falar pra vocês Como eu sou delegado, né Aí de vez em quando aí, ó Eu fico treinando os títulos Deixa eu pegar aqui, peraí Vixe, mano O que esse cara vai arrumar, mano? Vai correr daqui Rapaz Agora é correr, hein Aí, rapaz, ó Fala aí O que tá a bichiga? Isso aqui é boa E quando vocês vêm aí de novo Eu não faz um tiro ao alvo aí Beleza? Não, é hora Não é aqui não É pra ficar despreocupado Isso aqui é boa Olha Rapaz Dá um pipoca aí pra não vir Dá um pipoca alto aqui, ó Caique Aê Isso aqui é boa, né Tá tranquilo Você no eu alvo também Tá de boa Enquanto vocês vêm aí, pô Vocês vão brincar de tiro ao alvo E faz uns desafios, beleza? Eu vou embora aí, hein, meu patrão Gostou da moça? Beleza, velho Confortável? Gostei, gostei Você não quer me vender essa aqui, não, hein? Rapaz, não dá, hein Peguei agora É limitado, hein Tido 10 conto nela agora Nossa, é louco Você pagou 4 nela A tabela dela é quase 20 Eita, peste Vou deixar quieto Falou, hein, meu patrão É aí, falou, meu camarada Pode aí, vou prender Falou, meu rei Falou Falou Ai, rapaz Bicho, é loucão, mano Qualquer dia eu vou vir aí, rapaz Se vocês quiserem que eu grave Churrascão aí Qualquer dia Aqui na casa do No sitchão aí do Do tiozão Não é isso, grava Pode crer Cosa, cosa do lado Bichão, como? Tá vivendo bem, hein? Sitiozão top, hein, mano Cê, viu? Mas aí, rapaz Vou encerrar o videozão por aqui, certo? Tamo juntão, mano Muito obrigado aí Quem acompanhou o vídeo até agora aí Deixou o like aí Então me deixe seu comentário, mano O que que eu posso estar fazendo aí Nos próximos episódios Pode crer, rapaziada Tamo junto, hein Até o próximo vídeo Toma, Grosão XR Daquele naipão, hein, rapaz É nóis